Cortar o madeiro Pesada ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim Madeiro laprado Com prédios gravados Pesada ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou Eras o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita assim Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim Foi feita assim Madeiro afrado Com pregos cravados Pesada ficou Chegando ao calvário Chegando ao calvário O meu salvador O meu salvador O meu salvador O meu salvador As três horas A tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feita assim Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim A cruz do Salvador Que seum tira e o Senhor Foi feita assim Que seum tira Que seum tira Que seum tira E aí Obrigado.